Fala, galera! Tudo tranquilo? Trouxe duas questões, uma da UERJ 2022, questão 31, e a outra da UERJ 2020. Por quê, Vitão? Porque vocês vão ver, galera, que a questão de 2020 responde a de 2022. Ou seja, pra quem já tem uma certa bagagem de conteúdo, o quanto que é importante, galera, era muito importante trabalhar, assim, mas destruindo as provas antigas da UERJ, galera, porque as coisas se repetem. Fica o alerta do brother, beleza? Então, ó, já botei a playlist desde 2012, aí praticamente tudo feito pra vocês, beleza? Fiquem ligados, estudem, fazendo questões, maravilha? E essas revisões que eu faço, cara, mais importante ainda, pra gente ampliar o máximo possível cada um desses temas que são recorrentes e que a gente, pô, pega de tudo quanto é jeito, filho, beleza? Agora, alerta pra galera que ainda tá engatinhando, tá pegando conteúdo, cara, importante também saber conteúdo, beleza? Senão você fica batendo cabeça no exercício, no exercício, pô, às vezes vale mais a pena dar uma lida, fazer um resumo, e aí tu facilita a tua vida. Show de bola? Lembrando, galera, que aqui no Kibio tem um canal de membros, você pode ser membro, ok, do Kibio. E aí, filhote, né, você vai ter todos esses assuntos importantes organizados aí em vídeos em que eu explico eles, beleza? E aí eu explico mais conteúdo e tudo mais, mas faço muita questão da UERJ pra vocês, beleza? E também, galera, se inscreva aí no canal, é importantíssimo aí dessa força, tá? A gente que tá na batalha aí, filhão, começamos recentemente o trabalho e tem muito, mas muito vídeo aí pra vocês. Maravilha? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, tamo de volta. Então vou fazer a de 2020 primeiro, tá? Pra gente bater um papo aqui bem bacana. Os microtúbulos produzidos pelos centríolos costumam ser comparados a trilhos, já que é por meio deles que o material genético se desloca durante a divisão celular. A imagem abaixo ilustra essa estrutura. Eu te pergunto, né, se essa célula fosse 2N igual a 4, qual é a divisão celular que a gente tá caracterizando aqui? Mitose ou meiose? Hum, garoto! Então, ó, de antemão, assiste esse vídeo aqui, se ficou com dúvida, assiste esse vídeo, que é mitose e meiose, filho, tá? Só que de maneira muito, assim, mas muito objetivada na resolução de exercício, beleza? Não tem enrolação, ok? Os conteúdos eu trabalho, gente, para vocês destruírem, arrebentarem questões. Maravilha? Então, essa célula, ela estaria, tá, na mitose. Por quê? Porque aqui, ó, tá o alinhamento dos cromossomos. E ele representou, galera, olha só o que ele representou, ó. Olha aqui, ó, um tracinho, ó. Olha os microtúbulos, filho. Beleza? Então, lembra que isso aqui é o famoso fuso mitótico, tá? No caso, é mitose, porque a gente tem essa palavra-chave aqui, ó. Alinhamento, ok? Então, alinhamento dos cromossomos. Maravilha? Então, a gente trabalha com a mitose, ok? Só que, galera, eu já vou botar essa outra questão aqui, porque e se eu pegasse essa mesma célula 2N igual a 4 e estivesse falando de meiose? A gente ia observar os cromossomos agora, ó, pareados, ok? Para meiose, a palavra-chave é pareamento. Lindo? E você poderia até mesmo para essa célula, ok? Agora, depois da separação dos homólogos, ok? Ter o alinhamento deles também. Aí você vai falar, aí, Vitão, ué, mas alinhamento não é mitose? Mas na meiose 2, lembra que ela dividiu em duas fases, ó, a gente tem o alinhamento, separação das cromátides irmãs de maneira muito semelhante ao que rola na mitose. Beleza, galera? Então, a resposta da 2020 seria organização dos cromossomos. Só que olha o que ele me diz aqui na 31, gente, que a vincristina, substância utilizada no tratamento quimioterápico do câncer, interfere, olha onde que ele interfere, interfere na distribuição igual do material genético para as células filhas, produzidos durante a divisão celular, o que compromete a viabilidade dessas células. Neste processo, a estrutura celular diretamente afetada pelo medicamento é denominada... Pô, galera, tá aqui, fi, a de 2020, olha que espetáculo. Então, gente, não tem jeito, ok? A resposta é D. E, cara, a questão é muito próxima, não tem como ir pra UERJ sem saber bem divisão celular, sem saber bem, né, de ciclo celular de maneira geral, né, intérfase, né, a divisão celular até pra você contar números de cromossomos, moléculas de DNA e, cara, todos os, né, as estruturas que estão relacionadas ao processo. Porque UERJ gosta demais desse assunto, gosta demais, gosta demais, gosta demais, beleza? Então, vocês precisam cair dentro. Maravilha? Estudem fazendo os exercícios. Olha a playlist aí, galera. Olha essa playlist. Botei até o link aqui, a playlist, tá? Porque, meu irmão, tem questão, desde 2012, praticamente todas aí de exames de qualificação. Beleza? Galera, tá aí a dica. Tamo aí pra ajudar. Não deixem de mandar comentários, não deixem de dar um joinha, beleza? A gente, cara, precisa aí de um retorno de vocês. Essa é a melhor forma de saber se o canal tá ajudando ou não a vida do estudante. Valeu? Até a próxima, galera!